O meu nome é Jorge Guilherme de Almeida Couto Medeiros. Sou delegado de Polícia de Classe Especial Aposentado e Piscanalista Clínico. Eu, no meu vídeo, mando uma live falando sobre relatos de fatos sobrenaturais. E quero relatar um fato que aconteceu comigo. Eu apareci com sintomas de gripes que se assemelhavam a essas pandemias que estão aparecendo. Então, fiz minha oração e pedi para que Deus me curasse. Então, o que aconteceu? Não tive nenhuma febre alta. Nem, tampouco, falta de ar, nem nenhum problema dessa gripe que está acontecendo. E depois, aproximadamente, uns sete dias, senti-me forte e curado. Posso atribuir a isto a Deus e a Nossa Senhora que eu pedi com fé. Isso é mais um relato sobrenatural que eu, como católico apostólico romano, reconheço com a grande graça de Deus por intercessão de Nossa Senhora. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.